Música Governo Timor-Leste e o embaixador Nova Zelândia assinam acordo com a de assegura conectividade aérea. E a terça-feira, né? Governo Timor-Leste e o ministro do transporte na comunicação o Governo Nova Zelândia e o embaixador Nova Zelândia assinam acordo com a de assegura conectividade aérea entre a nação Groenem. O ministro do transporte na comunicação José Agustin da Silva explica a coordenagem importante teve também foi espaço para o Timor-Leste onde aumenta a conectividade aérea. Aero faz a final linha com o Governo Nova Zelândia E o primeiro passo importante é o desenvolvimento do setor aviasão civil, a gente tem a conectividade aérea. Durante a gente tem problema com a conectividade aérea. A conectividade aérea, a gente tem a conectividade aérea. E o nosso dentro do transporte na comunicação. A gente tem a conectividade aérea. A gente tem o apoio de transporte na comunicação. A gente tem a conectividade, a gente tem a conectividade aérea. A gente tem a conectividade aérea. O ano que ele vai finalizar o meu memorandum, mas a cor do nosso parlamento está ratificado. Diplomato Nova Zelândia e Timor-Leste, Filipe Niewit-Hateten, continua com o apoio do Timor-Leste e a aeroaviasão na área de Siracelotan. A conexão internacional de Nova Zelândia depende de ter uma equipe compreensiva. E esse acordo faz um problema em nossas parcerias de aviación na região de Nova Zelândia e na região de Asia-Pacífico. Maintaining air connectivity is also important in Timor-Leste for opening up opportunities to trade, to tourism and contributing to its economic development, something which New Zealand continues to support through our development corporation support. A fim da sinacordo, o Ministro do Transporte e da Comunicação se apresenta e aconselha o Ministro no reto na aprovação se submete para a Parlamento Nacional no NEM pela Hala Ratificação para o Acordo NEM. Ader tis menis, Jemen.